Jornal da Manhã. Só avisando você que quer ver o Sérgio Boca que eu estarei na grafite em São Bernardo, rua Leonardo Loucocele, cinquenta e oito no centro de São Bernardo, bem neste sábado. Dois corações magoados. Nenhum dos dois sabe o que dizer. Ambos apaixonados. Mas também muito inseguros. Olhe para nós agora. Estamos buscando a volta de um passado. Um querendo saber. Se o outro quer ficar. Depois de tudo eu sou o único a dizer que estou acabado. Agora não, não consigo mais viver sem você. Lá fora. há um sonho que pode se tornar realidade. Será válida uma tentativa. Você ainda me quer querida. Abrace-me até o amanhecer até que eu vejo o seu sorriso. Tire toda essa tristeza dos seus olhos. Abrace-me até o sol da manhã. Deixe-me ficar. Por onde devemos começar? Um mundo carinhoso que podemos compartilhar. E se nós acreditarmos no tempo, vamos chegar lá. Olhe para nós agora. estamos querendo mais do que as palavras. Estamos querendo mais do que as palavras podem dizer. Ambos apaixonados. Mas desta vez com muita segurança. Lá fora perdidas. Estão as palavras. Eu amo demais você. E você me ama, portanto. Abrace-me até o amanhecer. Até que eu vejo o seu sorriso. Tire toda essa tristeza dos seus olhos. Abrace-me até o sol da manhã. Deixe-me ficar. Nós, nós apenas começamos amor. Abrace-me até o amanhecer. Abrace-me até o amanhecer. Tire toda essa tristeza dos seus olhos. Abrace-me até o sol da manhã. Abrace-me até o sol da manhã. Deixe-me ficar. Ah, nós apenas começamos. Abrace-me até o sol da manhã. Sim Ou você sairia sem me fazer um carinho. Diga-me que você me ama. Me ama também. Sim Você me deixaria de amar pela manhã. Enfim Ou você sairia sem me fazer um carinho. Diga-me que você me ama também. Ah, o amor tem dessas coisas. Peter Cetera, Paul Banca Hold Me Till The Morning Comes No World Times Metropolitana Madrugada Para encantar homens e mulheres que ainda acreditam na arte de oferecer Oferecer uma flor uma palavra de amor impregnada de elegância e emoção Sempre assim em meu coração E agora vamos comunicar amor em todas as partes Vamos espanjar ternura e esparramar sensibilidade com a tradução da noite nesse momento pra você Eu li a sua carta Eu a recebi um dia desses Você parecia tão feliz É engraçado como o tempo passa É um enorme prazer Ver que você está crescendo E ver como você está emanando o teu amor pelo ar hoje Eu penso no paraíso Cada vez que eu vejo você caminhando e enquanto você caminha Eu penso nas crianças em toda Esta parte está no seu signo Você crescer cada vez mais forte Nem posso acreditar em você Tão bom demonstrar carinho Através do encanto para dentro da luz do sol Os anjos Tocaram os teus olhos Sua alteza Elétrica Rara surpresa Esta é a sua primeira vida Pois é como se você já tivesse vivido antes Você me ajuda a ir em frente Você tem um coração que é como uma porta aberta Você canta tão docemente Meu amor te adora Sim, e ela está pensando em você E agora Eu sei O Times Metropolitana Emoções Soltas no tempo O verão está chegando Eu manterei contato para que você não fique sozinha Então, como uma andorinha Você irá voar para longe Como pássaros têm voado Por isso, deixe que eu te diga O quanto eu te amo Eu faria com que os pássaros cantores Cantassem para você de novo Bem, agora é hora de dizer boa noite Anjo querido Leia essa carta direitinho Daquele que te ama Daquele que te adora E que nunca mais Onde quer que esteja Esquecerá um só segundo Daquilo de bom De tudo que passamos Débora Para encantar homens E mulheres Que ainda acreditam na arte De oferecer Oferecer uma flor Uma palavra de amor Impregnada de elegância E emoção Sempre assim Em meu coração De novo De novo De novo O que é isso?